Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, continuando a nossa série de comparações Vamos comparar hoje um produto caro e um produto barato Corretivos, tá? Hoje eu vou comparar esses dois corretivos pra vocês Comparar não, eu vou mostrar esses dois corretivos pra vocês, tá? Então esse daqui é o da L'Oreal Esse é o corretivo da L'Oreal que eu vou classificar como um produto barato Esse é o meu corretivo, que não dá nem quase pra ver Da Urban Decay, que é o meu produto caro Esse produto da Maybelline deve custar mais ou menos uns 7 dólares E esse produto aqui da Urban Decay, ele custa por volta de uns 20 dólares, tá? Os dois são excelentes, eu uso os dois Então, por isso eu trago os dois pra essa comparação Do caro, do bom, caro e barato, tá? Esses então foram os produtos do vídeo de hoje Espero que vocês estejam gostando dessa série Por favor, se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo positivamente pra mim, tá? Avalie todos os vídeos do VEDA positivamente Todos os vídeos dessa série você pode deixar o seu gostei pra mim, tá bom? Então é isso, amanhã tem mais uma comparação Espero que vocês tenham gostado A gente se vê em breve Beijo, tchau!